Theory falando. Preciso de um agente especial para uma missão importante. Hoje a SHIELD tem milhares de agentes ao redor do globo. Cada um tem treinamento e características exclusivas. Mas só existe um herói que é tiro certo para esta missão. O Gavião Arqueiro. Nome verdadeiro, Clint Barton. Acessão do body james. O Gavião Arqueiro tinha todas as chances de errar o alvo. Ficou órfão quando criança e foi treinado por super-veróis. Mas o Gavião escolheu o próprio caminho para ser um herói. Acessão do body james. O Gavião Arqueiro não precisa de um soro de super-soldado nem de uma super-picada radioativa. Olha, é só um conselho de amigo. Se eu fosse você, eu ficaria abaixado. O olhar afiado e a mão firme do Gavião Arqueiro garantem que ele acerte o alvo na primeira tentativa. Todas as vezes. Sem precisar de poderes. Carregando o gavião da manhã de poderes. Parece que o Gavião Arqueiro é perfeito para missões de longo alcance. Ele consegue se sair bem em combates corpo a corpo. Ou acertar um alvo móvel a 800 metros de distância. Ele tem sempre uma aljava cheia de flechas especiais para todas as ocasiões. Desculpe interromper, mas tenho uma perguntinha antes de derrotar todos vocês. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, o Gavião tem uma flecha reservada para você. Eu devo ter sido um grande incômodo para você. Ele não é tão forte quanto Hulk. Nem tem a armadura do Homem de Ferro. Mas ele compensa isso com velocidade, agilidade e precisão. Como membro da S.H.I.E.L.D., ele foi parceiro da Viúva Negra para derrotar o Hulk. Tic-tic-boom. Hoje, ele é membro de Carteirinha dos Vingadores. Deixa comigo. Pode descansar, grandão. Os Vingadores são uma aliança dos super-heróis mais poderosos da Terra. Isso significa que o Gavião Arqueiro salva mais vezes o mundo antes do café da manhã do que muitos heróis num dia. O que? O Gavião Arqueiro disse não a uma vida de crimes e sim a S.H.I.E.L.D. e aos Vingadores. Precisa de mim para salvar o mundo? Tudo bem. Eu estarei lá. Ficando à altura de gente como o Capitão América e o Hulk. Aí, Verdão, quer se concentrar? O Gavião Arqueiro nos faz lembrar que não é preciso ter super-poderes. É assim que se salva Nova York de uma invasão de robôs que viajam no tempo. Para ser um super-herói. Embora as flechas explodam, elas têm um toque bacana. O Gavião Arqueiro tem a habilidade e a precisão para acertar a missão bem no alvo. Herói aprovado. Vá atrás deles. Fury desligando.